Bom dia a todos e a todas. Queria iniciar comentando os dois deputados que se fazem presente aqui, em Tereza, e o deputado Edoíno, que é presidente da Comissão de Saúde, a quem a gente já tem procurado e tentado diálogo. E queria lamentar a ausência dos outros, assim como Vladimir também. Lamento que o secretário de saúde não esteja aqui. A gente conversa com o François sempre, e esse é um parceiro nosso, mas acho que era bem importante que o secretário estivesse aqui. Queria dizer que esse ano foi um ano especialmente difícil para nós que trabalhamos com a AIDS. Difícil porque a gente começou o ano com falta de medicação, com falta de leite nos hospitais para as mulheres que são soropositivas e que tinham acabado o parir e não tinha o leite para sair. Então foram vários desafios e todas as outras questões que foram sendo colocadas aqui. E é uma pena que durante todo esse ano a gente não viu a maioria dos parlamentares dessa casa se envolver com qualquer uma dessas questões. com exceção de Tereza e de alguma maneira com o diálogo que a gente estabeleceu com o deputado Anduíno. Mas, de uma maneira geral, este não é um tema que preocupa aos parlamentares dessa casa, infelizmente. Mas, o que eu me inscrevi muito mais para a gente pensar em como dar continuidade. Afinal, a gente não só ouve o aviso, mas nós da articulação AIDS, da GESTOS especialmente, que é a instituição que eu represento, nós tivemos o cuidado de fazer um convite para cada deputado, convidando para essa sessão, dizendo que nós queríamos estabelecer um diálogo com esses representantes do povo, para que a gente pudesse encontrar caminhos, para que a gente pudesse fazer reflexões, que pudesse construir um novo caminho para AIDS, diante do que a gente está assistindo. Que é a PEC da morte, que é o próprio Estado dizendo que não tem dinheiro para várias questões, que a prevenção ficar reduzida à distribuição de preservativos, que a gente sabe que isso, por si só, não adianta. Então, várias questões. Eu acho que precisava de estar aqui, tanto o secretário de saúde como os outros deputados, para a gente estabelecer esse diálogo. Então, a nossa proposta, a proposta da GESTOS, é que a comissão seja reenstalada. A comissão que a gente trabalhou, que a gente teve audiências aqui, que a gente trouxe várias pessoas para falar, estivemos em vários momentos aqui reunidos, também sem a presença dos deputados e das deputadas, a não ser de Tereza, que estava puxando aquela discussão. Então, acho que é o momento de a gente retomar, mas retomar de um outro formato. Acho que, se no regimento dessa comissão a gente precisa se reunir nessa casa, que a gente se reúna, mas que a gente vá, de fato, conversar com o povo. Que essa comissão seja composta de mais deputados e que vá, em logo, conversar nos hospitais. Que vá ouvir o que as pessoas, e vê como está o atendimento. E aí sim, ao final, a gente ter algo em que as pessoas não só nos ouviram aqui, mas elas estiveram presentes, dialogando com o povo. Como acho também que é a missão dos deputados dessa casa. Então, acho que essa é uma proposição nossa. Reinstalar a comissão, mas uma comissão que esteja, seja mais diligente, no sentido de conseguir acompanhar aquilo que está acontecendo, conseguir dialogar, ver e ouvir as pessoas que estão nos hospitais, saber do sofrimento que se passa com a questão dos leitos, com a questão da medicação, com todas as questões que já foram colocadas aqui, que certamente ainda serão. Porque a gente realmente está aproveitando esse momento para dizer o quanto a AIDS está sendo negligenciada. Então, essa é uma proposta e um convite para que todos nós passemos a cobrar mais também, dos parlamentares, esse envolvimento com a questão do HIV, que como disse Vladimir, como está ali na faixa da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, lutar contra a AIDS não é só no 1º de dezembro, é todos os dias. Obrigada. Obrigada, a gente.